Em terra de areia, município referência no cultivo de abacaxi no Rio Grande do Sul, uma técnica conhecida por ser utilizada no cultivo de morangos, está sendo implementada no cultivo de abacaxi. O mulching é uma técnica que envolve a cobertura do solo para promover melhores resultados no cultivo. E é o que você vê na reportagem de Karine Macièrer e Paulo Carneiro. Terra de areia é referência no cultivo de abacaxi no Rio Grande do Sul porque 95% da produção estadual vem deste município onde 13 famílias plantam o abacaxi pérola em mais de 330 hectares. O abacaxi pérola já é conhecido no estado como o abacaxi de terra de areia, apesar de outros locais também terem o cultivo desta variedade. E uma das novidades por aqui é a produção de abacaxi em mulching, que é o canteiro protegido com este plástico preto aqui. O mulching consiste na instalação de uma manta plástica de espessura fina que envolve o canteiro e protege a terra. Na verdade, a técnica de produção em canteiro protegido já vem sendo adotada em outras regiões do país há mais tempo. Aqui o abacaxi vinha sendo cultivado da mesma forma por muitas décadas. E aí a gente foi ver o que tinha de inovação e uma das possibilidades que tinha é o cultivo nesse formato, que é o cultivo no mulching. Ele traz inúmeras vantagens. Uma delas, ele ajuda a melhorar a condição sanitária da planta do abacaxizeiro, que é o caso, por exemplo, do ataque do fusário, que é um fungo que ataca o abacaxizeiro e ele estraga a fruta e danifica a planta também. Ele também interfere no resultado das mudas do abacaxi e no mulching. O mulching, já de longa data, ele é usado como uma das técnicas de combate a esse fungo prejudicial à fruta. Além disso, essa técnica, ela favorece a qualidade das frutas e a quantidade de frutos produzidos em uma mesma lavoura. Sem contar que interfere, inclusive, no resultado produtivo de mudas, que nós aqui em Terra de Areia, todo ano falta muda. Então, com essa técnica, a gente consegue mudas melhores e um maior número de mudas também. Em Terra de Areia, o produtor Agedir de Matos foi pioneiro ao adotar o mulching para o cultivo de abacaxi orgânico há quatro anos. E, seu Agedir, o que o senhor percebeu desde que começou a instalar o mulching? É que favoreceu a capina, né? Que daí ali onde tem a lona não vem mato. E protege mais o esterco que a gente coloca ali antes de botar a lona. Daí, aquele esterco vai aguentar até a gente colher o abacaxi. E antes, nós tínhamos que colocar ele, de três em três meses, tínhamos que colocar o esterco e dava mais mão de obra e mais gasto de esterco. O plástico é colocado manualmente e nele são feitos buracos onde vão as mudas. Embaixo da lona tem a irrigação por gotejamento, que serve para levar a água e adubo líquido para os abacaxis. E também ali debaixo da lona tem o gotejamento, que daí a gente não deixa faltar água. Ele vem mais rápido por causa que não sofre seca, não sofre... Que nem ontem, foi ontem, né? Estava faltando chuva, daí o Paulinho moeu todas as roças. A roça que produziu e as roças que produziu ano passado e que ainda tem abacaxi. E o esterco está ali protegido da chuva, está lavando. Os resultados estão deixando o seu AGDI faceiro, a ponto de querer investir mais no sistema. Na verdade, nós já estamos mostrando aqui um resultado consumado. Já é o quarto ano que a gente está usando dessa técnica. E o seu AGDI, por exemplo, que no início a gente fez só num pedaço pequeno, depois ele ampliou, ele hoje, ele e o filho dele estão usando em todas as áreas, não estão mais plantando da outra forma. E eles, inclusive, já compraram maquinário e tal para fazer essa aplicação desse plástico de forma mecanizada. E seu AGDI, o que o senhor percebeu de diferença no fruto desde que instalou o plástico? É que o plástico dá mais caloria ali na terra e o abacaxi vem mais, o pé vem mais rápido. E daí o pé que dá bastante, o pé fica ficando mais grande e o fruto dá mais graúdo. E ele grana melhor porque é do calor que fica debaixo da lona. E também ali debaixo da lona tem o gotejamento que daí a gente não deixa faltar água. Os ganhos em qualidade e produtividade com o Mouchin estão motivando outros produtores. Mas essa técnica, ela ajuda muito o produtor orgânico, mas ela é uma técnica que pode estar sendo usada também por nossos produtores convencionais. Reduzindo, no caso do seu AGDI e do Paulinho, a prática da capina, que é muito onerosa para o produtor. Enquanto que para o produtor convencional, além de trazer resultados positivos na produção, ele ajuda também na diminuição do uso de agroquímicos. Tem outros produtores que estão adotando a técnica, tanto produtores orgânicos como produtores convencionais, que já estão testando essa nova tecnologia. E a cada safra, novos produtores estão aderindo a essa ideia.